Nós teríamos na programação, como nós fizemos ontem, e recebemos uns bons feedbacks, nós temos convidados especiais nestes intervalos. E neste momento, nós temos dois convidados, são brasileiros, que emigraram há quase dois anos para Portugal, criaram aqui no Brasil a Vanessa Caldas e o Ariel, entre outras coisas, fundaram a AmoMuito, que foi uma das primeiras lojas de acessórios que nós tivemos, foram extremamente copiados e ainda são, até hoje, as boas práticas que eles dois criaram. Mudaram para Portugal e lá criaram o E-Commerce Experience, que é um programa de mentorias de cinco meses, para as empresas que querem aprender a fazer melhor uso do E-Commerce nas suas estratégias. Os dois estão vivendo o que nós aqui começamos na semana passada, eles já estão acompanhando isso e vivendo na pele, junto com as empresas que fazem parte da edição do E-Commerce Experience este ano, então vai ser um prazer receber a Vanessa Caldas e o Ariel. Aí, para vocês, já é boa tarde, não é? Boa tarde, exatamente. Uma e cinquenta agora. Pronto. Nós gostaríamos de ouvi-los, não só compartilhando um pouco do cenário, Vanessa e Ariel, mas nós gostaríamos que vocês finalizassem falando de um processo colaborativo, magnífico, que vocês estão fazendo por Portugal, que é o Quero Ajudar. Beleza. Bom, um pouquinho do que está acontecendo aqui. Portugal, quando a gente olha em toda essa pandemia, a gente está muito à frente do Brasil, eu diria, a gente está aí uma semana à frente do Brasil. Em algum momento, a gente teve até duas semanas, então é como se a gente tivesse uma bola de cristal aqui, do que está acontecendo e do que vai acontecer aí no Brasil, claro, em proporções diferentes e economicamente de forma diferente. Mas, quando a gente olha para o digital, para o e-commerce e para tudo o que está acontecendo também, Portugal está muito atrás do Brasil e não está atrás uma semana ou duas, está atrás alguns anos. A gente sempre conversa com os profissionais daqui e a gente coloca aí pelo menos uns cinco anos. Então, muita coisa do que a gente vê acontecendo aqui aconteceu no Brasil há algum tempo. Dependendo do que seja, às vezes, coloca aí uns oito anos de atraso. Mas é incrível participar dessa jornada, porque não é como uma bola de cristal, porque a gente está na Europa e é diferente da economia do Brasil, mas muitas das boas práticas que a gente fez no Brasil, que a gente viu acontecer no Brasil e das mudanças dessa transformação, a gente passa aqui com as empresas, tanto empresas grandes quanto empresas pequenas. Só para situar quem estiver ouvindo a gente, o e-commerce experience trabalha não só com empresas grandes, mas também empresas pequenas. É muito da conexão e do aprendizado. Então, quem é mais experiente ajuda o outro a aprender. Então, não necessariamente a minha empresa, só porque ela é maior do que a sua, porque eu vou ensinar. Então, tudo depende da experiência que o profissional tem. Então, a gente traz muita gente do Brasil. O e-commerce Brasil foi o parceiro que a gente fez a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição. Então, a gente está junto com essa sinergia todo o tempo. E é sempre nesse contexto do vamos juntar pessoas que sabem fazer, que querem partilhar e que vão partilhar com o próximo. E aí a gente trouxe um pouquinho disso para cá. Então, o que na prática é tudo que foi aplicado no Brasil, quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala do que realmente uma operação boa precisa, é replicar. Boas práticas são muito parecidas nos outros países. Uma grande diferença do e-commerce na Europa e do e-commerce no Brasil é no Brasil a gente fala português, português brasileiro, que não é o português que a gente fala aqui em Portugal. E esse é um grande desafio até. Agora, na Europa, não. Na Europa são várias línguas, mais de 20 línguas. São vários países. E, ao contrário do que a gente pensa no Brasil, é o fato de estar em Portugal não é estar na Europa. Tanto que em Portugal os portugueses sabem que a cada país é uma nova conquista. É como se o Brasil saísse daí para ir ganhar mercado no México ou no Chile. É a mesma coisa. Então, é um novo mercado, são novos desafios, a cultura é diferente. A Espanha está a três horas da gente e é completamente diferente. Uma vantagem muito boa é que o modelo fiscal é o mesmo. Então, todos ficam felizes nesse momento. Levanta a mão a quem gostou disso. Sim. Pois é. Eu acho que o ponto principal, a gente aqui no E-Commerce Experience, se vocês entenderem um pouquinho qual o tamanho que esse negócio se proporcionou, quando nós chegamos aqui, o maior evento de e-commerce que tinha aqui tinham 200 pessoas. E eu lembro do Tiago, que é o fundador do E-Commerce Brasil, quando ele veio aqui um dia para conversar com algumas pessoas sobre o mercado, para entender quanto o E-Commerce Experience, em sua abertura, ia ter de gente. Ele voltou para a gente e falou, então, 200 pessoas, esse é o teto. Chega a 400, maravilhoso. Então, nós tivemos, na verdade, 700 pessoas no evento. Foi muito maior do que aquilo que a gente esperava mesmo no espaço. Isso tornou o maior evento de e-commerce em Portugal. Que, em seguida, ele seguiu com esse conceito que a Vanessa falou dos cinco meses, que a Vivi também comentou, dos cinco meses de aprendizado desse grupo, de encontrar. Hoje, o E-Commerce Experience atende as maiores... No grupo que já passou, são as maiores empresas de Portugal e, principalmente, as empresas de fora que estão aqui. Então, tudo que a gente estava a comentar aqui é um aprendizado realmente de quem vive no mercado de Portugal. Então, a gente não está falando de pessoas que começaram o E-Commerce ou que trazeram e trouxeram para cá. São empresas tradicionais, grandes varejistas, muito grandes varejistas, que já atuam aqui e que, consequentemente, foram migrando para o digital. Agora, a notícia é muito similar ao Brasil anos atrás. E, às vezes, um pouco até como é agora. Mas é onde os CEOs, onde os donos das empresas, quando é família, levam para aquele lado de o digital é a última coisa que eu vou dar atenção. Eu acho que isso está mudando bastante a partir desse momento. E, infelizmente, teve que acontecer isso para que as pessoas atualizassem. Isso é uma péssima notícia. Isso não é uma boa notícia, na verdade. Mas, no geral, é uma forma de realmente mostrar para eles como importante é o digital. E a gente tem vivido isso aqui no dia a dia. A gente está vendo as operações mudarem. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Vivi, posso complementar? Ou você quer fazer alguma pergunta? Posso complementar? Pode, pode sim, Vanessa. Por favor. Existe uma grande diferença. Portugal é um país muito pequenininho mesmo. São 10 milhões de habitantes por aí, quase 11. Mas, quando a gente olha o fato da nossa moeda no Brasil ser muito desvalorizada, acaba que toda a movimentação que é feita aqui é muito representativa. Então, quando a gente olha para o que fatura hoje o e-commerce no Brasil e para o que hoje tem de números divulgados em Portugal, que esse é um outro grande desafio, lembra lá anos atrás, onde todo mundo ainda se preocupava? Não, mas a minha taxa de conversão? Não, mas a minha visita? Não, mas a minha. Hoje tem plugin para ver a visita de todo mundo. Hoje é tudo completamente diferente. As pessoas compartilham muito mais no Brasil. Aqui a gente ainda está no momento onde as informações são completamente fechadas. Então, as empresas, os veículos não têm informações de como está o mercado de e-commerce. Nós só conseguimos ter essa noção porque a gente trabalha com muitas empresas. Então, a gente trabalha como se fosse por amostragem, né? Mas os números ainda são muito escondidos aqui. As taxas de conversão, se alguém olha para um lado, não dá para levar em consideração aquela taxa de conversão porque são coisas completamente diferentes. Esqueça a média que a gente trabalha no Brasil. Aqui as coisas são bem diferentes. Mas o mercado hoje já fatura aí acima dos 5 bi de euros, o que é muito representativo se a gente olhar para o real. Então, empresas que estão no Brasil, que operam no Brasil e eu diria que têm coragem de sair, fazer uma operação fora, são empresas que têm muito a ganhar porque é um complemento que pode ser feito e ainda tem muito espaço. Eu olho o mercado, a Europa e os Estados Unidos como mercados bem diferenciados. A Europa ainda tem muito, muito, muito espaço para a gente ver coisas boas, para crescer. Tem uma startup, entre aspas, dentro do grupo, por exemplo, que eles vendem muito para os Estados Unidos daqui, mas vendem muito para a Europa e não vendem para Portugal. É um negócio impressionante. Não tem um cliente. Não tem um cliente em Portugal. E vendem meia, por exemplo. Então, se vocês entenderem como o negócio é realmente interessante de explorar esse continente inteiro. Então, enfim, acho que esse é o papo, Viver. Acho que faz muito sentido a gente levar para esse ponto, principalmente porque você já veio aqui algumas vezes, já conhece bastante do mercado português também, pelas conversas, pelas pessoas que conheceu. Mas acho que o principal fator aqui é que a gente realmente precisa trazer essa expertise. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez aqui com uma grande empresa. Eu sentei na mesa e falei assim, então, vocês fazem muito bem vinho, fazem muito bem comidas e tal. A gente faz muito bem e-commerce. Aí o rapaz da mesa falou, realmente, vocês fazem muito bem e-commerce. A gente está há muito tempo atrás. Eu acho que esse reflete muito. E está mudando bastante, sabe? Com esse início de fomento que a gente está construindo aqui dentro, com as pessoas que nós encontramos. Nós encontramos profissionais aqui dentro desse mercado que são sensacionais. São pessoas realmente incríveis para atuar no mercado. Que sabem exatamente cada taxa, cada QPI da empresa dele. É claro e evidente, sabe da operação inteira. E estou falando de grandes empresas, mas muito grandes empresas que não só vendem para Portugal. Então, acho que esse é um assunto interessante quando a gente fala de Portugal. Bacana, Ariel. Para a gente finalizar, nós temos um minutinho aqui. Fala um pouquinho do Quero Ajudar. Ó, Vivi, isso aí surgiu porque é o seguinte, cara. Nós somos empreendedores, somos doidos, eu sou desenvolvedora e a Vanessa cuida de todo o resto. É assim que, normalmente, a gente se define. É um belo dia. Estou sentado aqui em casa. Eu comecei a ficar desesperado. De quarentena. Já, de quarentena. Nós fizemos, começamos a quarentena. Nós temos várias coisas. A gente teve que congelar o e-commerce experience por conta dos encontros. Não dava e precisava realmente ser encontro em alguns casos. E aí, eu estava aqui agoniado, falando com alguns amigos meus de governo, de Portugal. Eu estava para conseguir encontrar alguma solução para eles. Até fiz um negócio para os mercados. Mandei para o maior mercado daqui, supermercado daqui. Eles adoraram a gente estar seguindo em frente com o projeto também. Mas eu falei, a gente precisa ajudar as pessoas. Eu ouvi muito aquelas plaquinhas, aquelas coisas na... Os bilhetes. Os bilhetes na portaria. Aqui no condomínio e em outros lugares. E eu falei, a gente tem que amplificar isso aí, cara. Nós somos empreendedores e temos que gerar a escala desse negócio. Porque eu tenho certeza que aqui não encontra máscara. E muitos lugares não vai encontrar. Agora, se a gente conseguir amplificar isso para Portugal inteiro, via internet, vai ser maravilhoso. Dois dias sem dormir. Inclusive, estou um pouco sem dormir ainda. Botei o app no ar para funcionar. Quem quiser conhecer é queroajudar.org. Para que as pessoas pedissem ajuda e outras, consequentemente, ajudassem. A gente, basicamente, chama isso aqui de um OLX de ajuda. Se a gente fizer uma comparação. Que é um modelo onde a gente, basicamente, só faz a conexão. Depois, eles precisam seguir em frente. Mas, assim, Vivi, está um sucesso. A gente, hoje, saiu no equivalente Globo. A Vanessa acabou de dar entrevista hoje. No equivalente ao Globo aqui de Portugal. Mas, agora, faltam duas mídias grandes para falar agora. Só que são duas TVs que também vão falar amanhã. Mas o mais interessante não é isso, né? Eu acho que tem o alcance, o resultado é maragal. Eu acho que a aplicação foi feita, a aplicação foi feita aqui em Portugal, a gente fala aplicação. O app foi feito em dois dias. No terceiro dia, a gente recrutou alguns voluntários desse nosso grupo do Experience. Hoje, nós somos 15 mentes voluntárias no projeto. E tem cinco dias que o app está no ar. Nós temos 1.500 voluntários. 1.500 pessoas que querem ir ao mercado para ajudar outro, para comprar para o idoso. É que podem passear com o cachorro. Tem uma série de profissionais ali dentro que são psicólogos e pessoas que podem ajudar, que precisam de ajuda psicológica. Assim, isso tem sido incrível. Foi uma experiência. Nós usamos o tempo que a gente estaria assistindo Netflix ou qualquer outra coisa para fazer alguma coisa que impactasse as pessoas no lado positivo e para ajudar a vida delas. Aqui está muito complicado. Muito mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Ariel. Que bom ver vocês, mesmo que de longe. Saudade. E parabéns por essa iniciativa, esse jeitinho brasileiro que é fantástico quando ele pensa para criar algo, para fazer o bem e gerar o bem não só para si, mas para o outro. Parabéns pela iniciativa. Prazer em revê-los e recebê-los aqui. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto